Não se apavore diante desta situação, não chore, não sofra, não fique com medo, porque se você faz isso, você dá mais força para que o inimigo possa trabalhar, saiba que quando você se apavora, você está entregando a autoridade que Deus te dá para o inimigo e ele toma conta da situação, então o que você deve fazer em meio a tudo isso é se desligar do ser humano que você é e adentrar no ser espiritual que o Senhor te deu, então olha para essa situação pelo ângulo espiritual, sabendo que foi algo causado pelo inimigo, então castiga na oração, ora 24 horas que o inimigo não resiste a oração, se tem algo que ele não aguenta e ele sai correndo é a tua oração, então começa a orar diante de tudo isso que o inimigo fugirá, não se apavore, não se entristeça, resiste ao inimigo e ele fugirá de vós e você resiste a ele na oração, então ora diante desta situação que o Senhor te entregará a vitória que você está precisando muito em breve, Deus te abençoe.